Novidade bem fofinha e barata no Brawl Stars no dia de hoje e aproveitando esse vídeo eu vou soltar duas skins da Janet, olha só, duas skins da Janet totalmente de graça nesse vídeo de hoje, então você vai ter que encontrar aonde eu soltei o link, copiar o link e colocar aí no seu navegador e abrir o seu jogo e resgatar a skin, são duas nesse vídeo de hoje, então assiste o vídeo até o final pra você não perder e não passar batido, beleza? Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, meus amigos, e nós temos novidade, antes de falar da novidade pra vocês, mano, que difícil é subir essas paradinhas aqui, rapaziada, ó, palmas, parabéns pra vocês que sobem isso aqui, que conseguem colocar o seu domínio no máximo, porque eu joguei bastante, joguei pelo menos umas, sei lá, umas 5 horinhas de cordelhos aqui, cara, pelo menos 5, 6 horinhas de cordelhos aqui, joguei bastante E mano, tudo bem que eu comecei ele lá do zero, né, então, quanto menos troféus você tiver com o personagem, mais difícil pra você conseguir aqui os pontos de domínio, mas mano, 3.346 só pela quantidade de tempo que eu joguei, se eu jogar a mesma quantidade de tempo agora, eu devo dobrar isso aqui pra mais, porque obviamente eu tô com um nível maior de troféus aqui, mas demora, hein? Supercell tinha dito que demorava, eu não tinha tentado em nenhum Brawler, viver agora com cordelhos, meu amigo, que que é isso, que que é isso, beleza? Que que acontece, rapaziada? Vamos voltar aqui, nós temos na loja, olha só, Bonnie Unicorn, skin bonitinha da Bonnie, rapaziada, 29 gemas, 29 geminhas nessa skin da Bonnie aqui, e eu vou pegar ela com vocês, mas antes disso, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui, E a maioria de vocês não são inscritos, você pode nem ter percebido, mas você não é inscrito no canal, então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder os vídeos aqui, e se você for comprar gemas ou alguma coisa nos jogos da Supercell, utiliza o código VINHO que você ajuda demais o canal, e eu te agradeço de coração, aproveitando que estamos aqui, a Supercell ainda não tirou as gemas do bug daquela oferta lá da Supercell Store, tô de olho aqui, quando voltar a oferta lá também, eu aviso a vocês. Vamos lá, vamos comprar aqui a nossa skin da Bonnie, bonitinha, sem efeito, sem nada, essa skin aqui não tem nada, rapaziada, ela só é bonitinha mesmo, ó, bem bonitinha, bem bonitinha, e a gente vai comprar aqui por 29 gemas, beleza? Lembrando pra vocês que durante este vídeo eu vou soltar dois links pra pegar a skin da Janet, a nova skin da Janet totalmente de graça, eu posso até já ter soltado um aqui, foi tão rápido que você nem percebeu, será? Será? Tá? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos selecionar a nossa bonezinha, coitada da nossa bonezinha, eu nem joguei com a Bonnie, rapaziada, nem joguei com a Bonnie, ó, 182 troféus aqui, coitada dessa bonezinha, a gente vai colocar a Bonnie Unicorn, não é a melhor skin dela, mas foi a skin que foi lançada agora, Agora, vou aproveitar aqui, toda vez que eu jogo com um brawler que eu não joguei, eu venho aqui e libero todas as engrenagens dele, não tem o ouro, não tem o recurso pra liberar todas as engrenagens de todos os brawlers do jogo, vai dar em torno mais ou menos ali de 230 mil de ouro, agora deve dar 225 porque eu liberei aqui algumas engrenagens e não tem como, cara, não tem como, eu não tenho ouro pra isso, é muito complicado, muito complicado. A gente tem o footbrawl aqui e tem caverna convulsiva, não vou jogar caverna convulsiva porque não dá, né, cara, com a Bonnie não vai ser interessante jogar caverna convulsiva, então eu vou jogar footbrawl com vocês, vem comigo, beleza? Bora que bora, bora que bora, receio que não vai ser muito bom aqui a situação, né, o mano já carrega, ué, ah, tem esse bugzinho, né, que o cara já vem carregado já, essa bolona aí do Hank, né, rapaziada, vem aqui, amigão, vem aqui você também, toma essa e um tiro no nada. Vai lá, amigão, faz o gol, Lobin, meu amigo, hein, que que é isso, cara, o cara enrolando pra fazer o gol, rapaziada, o cara enrolando pra fazer o gol, vamos lá, acerta esse mano aqui, boa, 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 vai, 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 cara, é muita, mas existe muita diferença, né, cara, em questão de brawlers, né, mecânica de brawlers, cê é louco, mano, toma a bola aí, faz o gol lá, amigão, faz o gol lá, amigão, leva esse mano aí, ó, cadê? Ih, foi de base, foi de base, será que eu ruxo lá? A gente não vai dar pra ruxar não, esperar aqui, mano, tá carregando a bola pra trás ali, mano, eu nunca vi isso aqui, sai daqui, não vai ruxar em mim não. Acertei, será que eu vou em cima dele ali com o super? Vou lá, vou lá, só dar um tirambaço nele aqui, bom demais, o mano tá de Hank ali, só fazer o gol, amigão, faz o gol, amigão, faz o gol, amigão, para de onda, cara, para de onda, faz o gol, cara, nunca vi, cara, tem uns caras que é chato, né, velho, ao invés de fazer o gol, logo, acabar logo a partida, fica enrolando, cara, ó lá, ó lá, ó lá, mano, é sério, cara, tem uns caras que me tiram o juízo, velho, cê é louco, cê é louco, bora lá, mais uma, mais uma aqui, Neymaru, Pukito, bom demais, bom demais, deixa eu ver os caras do outro lado ali, anda aí o Lorde, Lorde, LloydBR, ih, amigão, tá me marcando aí, eu vou te dar uns danos, brotherzão, eu vou te dar uns danos, vem aqui, para você ficar esperto, ficar ligeiro, nossa, ele ainda levou nosso brother, nosso brother, tá vendo que eu vou cercar o mano aqui, cara, aí, complicou, cara, toma aqui, amigão, errei, deixa eu vir para cá, porque a bola está aqui, a gente tem, hum, vai tomar gol, boa, molecote, boa, boa, molecote, nossa, ele já veio com dano ali, acho que ele voltou para o gol, né, eu vou voltar para cá, ficar de penas, recuperar a nossa vida, manda a bola para mim, amigão, toca a bola aqui, vou tentar levar, ah, aqui não vai, e lá, e lá, cara, esse, esse acessório dela é bom, mas tem que estar bem pertinho, né, é bom, acho que, sei lá, você saltar com ela já com super, aí utilizar o acessório, enfim, né, vamos lá, nem sei se esse conjunto de acessório e poder de estrela é bom aqui para ela, cara, nossa, desde quando eu, não joguei desde quando ela lançou, rapaziada, eu joguei quando ela lançou, nunca mais joguei com a bonizinha, mano, você está louco, mandar aqui, né, eita, laia, sai, amigão, sai, amigão, sai, amigão, não vai pegar aqui, você não vai arrumar nada, brother, toma, toma isso aqui, cara, caraca, ele com três tiros, ele não conseguiu, boa, boa, Lloyd, boa, 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 molecote, com três tiros, ele não conseguiu me eliminar, velho, vou tentar fazer isso aqui, ó, usar o acessório, vixi, eu apertei o acessório para dar um empurrãozão, ah, mano, apertei o acessório, não foi, será que o acessório estava preto e branco na hora ainda, ou será que ele, não sei, velho, sei que eu apertei o acessório, não foi, não, porque o empurrão dá dano, né, o empurrão com a atualização, a última atualização, ele começa a dar dano, vamos pegar isso aqui, ó, toma, 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 a boa, mostra, jogou bem, ô Lloyd, jogou bem, toma essa aqui, passou, diz que no Will, toma aqui, eu vou jogar em cima de você aqui, ó, só para a gente acabar, boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ela, ela sem o canhão, né, ó a velocidade dela, velho, aqui eu não vou conseguir fazer igual que a outra, a lá, a Max é muito fortezinha de perto, né, muito fortezinha de perto, mas tá bom, tá bom, 1x0, vamos lá, rapaziada, pega aí, tem que acertar ele ali, rapaziada, toma aqui, amigão, boa, tava com nada de vida, tá bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, tranquilo, partidinha até que legal, partidinha até que legal, os caras jogaram bem aqui, não me irritaram, né, que tem uns caras que irritam, rapaziada, tem uns caras que, meu amigo, na hora de jogar aqui, o negócio é louco, velho, cê tá doido, cê tá doido, bom demais, bom demais, bora lá, bora lá para mais uma playzinha, mano, o negócio tá difícil aqui, cara, a Brawlerzinha não é uma Brawlerzinha que consegue carregar, né, pelo menos eu não consigo, né, eu não sou, como não joguei com a Bonnie e ela deve ter sido nerfada nesse meio tempo que ela foi lançada aí, então já viu, né, se na época que ela era boa eu não joguei, imagina agora, ela tem essa parada de, da barrinha só carregar depois do tiro, né, então, ela evita muito, vem aqui, amigão, vou te acertar, brother, toma aqui, ó, vou te acertar, que que é isso, pô, toma aqui também, bom demais, bom de, nossa, dois mil e tanto de dano, cara, o AirT é muito, muito quebrador, toma aqui, amigão, boa, 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 vamos lá, ô, o Henk, você tem que estar lá na frente, Henk, boa, Henk, boa, Henkzão, pega aqui, boa demais, rapaziada, vai lá, Henk, hum, o Henk não atacou, atacava o Henk, atacava o cara, pô, o cara tinha acabado de nascer, o Henk não atacou o cara, ô, o cara tinha acabado de nascer, tava só com um tiro, cara, era só atacar, calma, Henk, calma, Henkzão, calma, Henkzão, calma, Henkzão, calma, Henkzão, calma, Henkzão não, é o AirT, pô, que Henk, o Henk tá aqui atrás, era o, tô falando, o Henk aqui é o AirT, o AirT emocionado ali, mano, tira essa bola daqui, tira essa bola daqui, vai, mano, tira essa bola daqui, tira, tira a bola daqui, tomar cuidado com esse, hum, agora, agora eu vou de base, toma aqui, hum, aí me acertou também, aí, complicou, vamos, 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 volta, 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 acertar aqui os caras, boa, boa, bom demais, agora é avançar, avançar, a gente tá com, calma, amigão, calma, 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 ele tem um acessório, ele tem um acessório, acho que não é, será que é o acessório de voltar, não, amigão, calma, dá uma segurada, e aí, aí complica, aí, aí é complicado, pega ali, eu joguei na hora que ele ia dar o tiro, né, toma aqui, meninão, esse empurrãozinho dela é gostosinho de jogar, calma, ai, boa, só tomar cuidado, nossa, cara, tá, tá difícil jogar aqui, mano, tá difícil, uma chancezinha de fazer gol aqui, e é, como eu disse, é uma brawlerzinha que não, não ajuda muito, né, não, não pra mim, né, rapaziada, rapaziada que deve saber jogar com ela, que deve fazer várias, várias plays, ué, tô atirando no brother, mano, aí não, avião, aí não, tá atirando no brother, aí não, ó, amigão, aqui não, brother, aqui não, brotherzão, aí vai tomar gol, aí tomamos gol, gol, nossa, no último segundo, rapaziada, dois segundos ali, ó, ai, ai, mano, não vou jogar mais isso aqui não, rapaziada, não vou jogar mais isso aqui não, dá não, dá não, dá não, aqui tem um time, ó, meu amigo do céu, cara, meu amigo do céu, mas eu acho que eu consegui duas vitórias aqui ainda, nessa brincadeira, deixa eu ver aqui, vamos ver o que vem nesse rarozinho, super raro, super raro, cara, não vem nada, mano, não vem nada, você é louco, cara, a minha conta, ela já tem muita coisa, né, mas faltam uns pinzinhos, faltam uns sprays, faltam umas coisinhas ainda pra chegar, então assim, eu poderia ganhar várias coisas aqui e não ganho nada, como vocês estão vendo, bora lá, bora de combate, bora de combate, não que o mapa seja interessante, que é caverna convulsiva, né, a bonizinha aqui, ela tem bastante vida, né, 7200 de vida no nível máximo, é interessante pra ela, né, e eu tô sem, nossa, agora que eu vi, cara, tô sem a engrenagem de escudo, que engrenagem que eu tô usando, cara, que eu nem sei, eu tinha que estar com a engrenagem de escudo da engrenagem de moita, né, agora já era, cara, agora já era porque eu gosto de fazer as partidas tudo seguidas pra abrir as paradas, né, meu amigo, vamos ver aqui, o amigão Henk, o Henk é interessante, mano, o Henkzão é interessante, cadê meninões, sumiram todo mundo, mano, cadê vocês, brothers, calma aí, meninão, dá uma segurada, tem aqui um, opa, opa, já vi um mano aqui, toma aqui, ó, ia usar o super, né, mas eu tô, 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 vou morrer, vou morrer pro mano, não, não, não vai morrer não, vou morrer não, faltou um pouco, brothersão, eu vou descontar em você, olha lá, já descontaram, obrigado, leva, amigão, é você e ele, é você e ele, cara, só não deixa ele pegar um super, só não deixa ele pegar o super, boa, moleque, boa, 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 jogou muito o Lucas, hein, jogou muito o Lucas, jogou muito, mano, vamos que vamos, tô voltando, tô voltando aqui, amigão, tô voltando, tô com o super, super, deixa eu ver como que tá aqui no meio aqui, já tomaram o dano, eu vou lá em cima, mano, tô nem aí, caí aqui, ó, boa, peguei e só corri, é isso, eu vi que tava sem vida, vou cair lá em cima lá, tomar aqui você também, vai, vai de base, vai, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer, nossa, que sorte, mano, nossa, que sorte, cara, meu amigo, usei acessório na hora certa, mano, meu Deus do céu, quase, hein, e o cara acertou o outro e não me acertou ali, tinha um cara escondido ali, acho que era um Cordelhos, toma Cordelhos, você, né, que tava escondido, brotherzão, já foi de base, brother, foi de base, bom demais, eu nem tinha percebido que o brother tinha morrido, vai, eu não tinha percebido que o brother tinha morrido, mano, não tinha percebido, cara, vou ficar de boa aqui, né, essa bonizinha tem mais vida, né, como tem um Daryl aqui, é interessante, ah, ver o Cordelhos, aí não, o cara vai pegar o bagulho, não, vou ficar de boa, cadê, falta umzinho só, cadê você, mano? Ah, vou sair daqui, vou sair daqui, porque é o Cordelhos, né, ele vai e joga pro outro mundo lá, não consigo usar mais super, né, aí lascou-se, minha amigão, cadê você? Ixi, mandou no meio dos dois, toma aqui, ó, toma aqui, brotherzão, boa demais, boa demais, valeu, Lucas, é nóis, mano, tamo junto, bom demais, bom demais, bom demais, bora lá, bora lá, que agora a gente tá jogando com quem? O Arthur, ó, Lucas, Arthur, rapaziada, só com o nome brabo, brabo, vamos lá, pegar isso aqui, eu poderia ir pra cima, né, poderia ir lá pra cima, lá pra cima era melhor, mas é isso, vamos pegar logo aqui, a bonizinha é muito lenta, né, mano, a bonizinha na forma da canhãozinha aqui, ela é muito lenta, vamos, amigão, vamos lá, vamos jogar, Arthur, vamos jogar, bolo, que isso? Tem um Cordelius ali que eu já vi, é um Cordelius, né, é um Cordelius, bacana, pô, o Cordelius é muito da hora, né, rapaziada, tem um Frank lá que já, o Frank tá em cima do Cordelius ali, é uma impressão minha, acho que tá em cima do Cordelius, hein, o Frankzão, vamos lá, nossa, a Piperzinha tá batendo, hein, e aí, Piperzinha, só fugindo, né, Piper, só fugindo, ó o outro nascendo aqui, amigão, eu tô com muita vida, amigão, você vai tomar, amigão, toma aqui, ó, 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 ó lá, ó lá, ó lá, falei, pô, tava com muita vida, pô, Cordelius, cara, uma das coisas que eu aprendi jogando esse pouco tempo que eu joguei com o Cordelius aí é que ele é bom, é bom, mas tem que tomar cuidado com os Brawlerzinhos que tem bastante vida, né, você tem que dar uns tiros, dar uma movimentação, fazer isso aqui que eu fiz agora que caí, você falou, cara, bom demais, aí o cara já vai vir aqui, ó, vem, Cordelius, usa o acessório, né, que é parar o tiro, né, mas não vai ser o meu não, fio, não vai ser o meu não, vai, acertou o cara aqui, eu já te acerto aqui, ué, já acabou? Que isso, já acabou, tá bom, tá bom, então bora lá, última partidinha, rapaziada, última partidinha, a gente já fez aqui as oito vitórias, com certeza, então bora lá, vamos ver aqui, o maninho que tá com a gente é um Gale, né, é um Gale, beleza, tem duas caixas ali, bacana, cara, eu quando começo a jogar aqui, as vezes que eu tô jogando agora, eu tô jogando mais, nessa temporada eu tô jogando mais, né, principalmente por conta do Cordelius, então, eu tô jogando aqui, sempre jogo com aleatório, aí eu percebo porquê que eu tava jogando pouco, rapaziada, é só, é só raiva, cara, é só raiva, tem uns caras aqui, uma coisa que poderia ter aqui era modo streamer, sabe, pra não aparecer o nome dos jogadores, sabe, pra quê? Não faz sentido aparecer o nome dos jogadores, aí tem uns carinhas aqui, deixa eu até sair daqui rapidinho, tem uns carinhas aqui que, cara, é muito chato, velho, é muito chato aí ver, tipo, vinho lá, as vezes nem sou eu, mas para de jogar, o cara para, simplesmente, umas partidas agora atrás daqui, o cara parou, o cara de buster, parou, só parou, ele só ficou parado, ele movimentou, mandou um emoji e ficou parado, aí eu tentando pegar as caixas com ela, dessa forma aqui, que é daquele jeito, né, e o maninho foi de base lá também e abandonei o mano, tô aqui falando com vocês e abandonei o cara ali, meu Deus, vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, será que eu entro nessa brincadeira aqui? Tem um buzz aqui, ó, acertei um, nossa, 2007, nossa senhora, muito, nossa senhora, pega ele, pega ele, meninão, mano, eu vou sair daqui, rapaziada, nossa, eu usei o super ali e não consegui, meu Deus, eu usei o super para um lado e foi para o outro, mano, não entendi o que aconteceu ali, mas tá bom, mano, se tivesse ido para o lado que eu coloquei, mano, não entendi, se tivesse ido para o lado que eu coloquei, eu tinha ido de base, tinha ido de base, fácil, 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 mas tá bom, vamos lá, a nossa menininha tá aqui, 12 powercubs, 12 powercubs é, cara, é muito bom, mano, ó, apareceu um aqui, eu já vou entrar nessa brincadeira para levar, toma aqui, toma aqui, bom demais, ó o outro aqui também, vou te levar, brotherzão, só não assim, calma, né, vou tranquilo, tem três times ainda, então vou tranquilo, vou ficar de boa aqui para o mano renascer, toma aqui, ó, toma, já peguei, nossa senhora, levei o mano aqui, senhor, mano, 19 powercubs, vem aqui, amigão, toma aqui também, aí o outro tá lá do outro lado, vou buscar também, rapaziada, que eu sou fominha daqui, ó, cadê você, toma, bom demais, bom demais, bom demais, rapaziada, bom demais, que que é isso, velho, que que é isso, nossa, 5 kills só? Pensa que tinha feito umas 10 kills nessa brincadeira aqui, mano, tá doido, mano, tá doido, vamos lá, pegar o nosso último drop aqui, rapaziada, vamos lá, óbvio que não vai vir nada, óbvio, 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 que que é isso, mano, que que é isso, vai, 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 manda alguma coisa aí, ó lá, pontos de poder de novo, mano, pra que pontos de poder de novo, cara, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, mas tá bom, tá bom, a gente testou a nossa bonezinha aqui com a nova skin unicórnio, tem duas skins rodando aqui no vídeo, espero que vocês consigam pegar, e se conseguir pegar, me manda lá no Twitter, me marca lá falando, ó, consegui pegar a skin lá no seu vídeo, e é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abração, é nóis, tamo junto! E é isso aí, fui!